MULHER Mulher, adora experimentar. Pode ser um vestido, um novo cabelo, um creminho. Experimentar é ótimo pra pele e pro humor, quer ver? Experimente começar a dieta na quarta. São dois dias a menos. Experimente todos os espelhos, mas você escolhe quando é o espelhinho de bolsa ou de corpo inteiro. Experimente também um novo jeito de comprar. Vá na Renner, muitas vezes. Tem novidade todos os dias. E com o cartão Renner, você sempre tem 30 dias pra começar a pagar. Experimente a sensação de sair cheia de sacolas, mas sem nenhum peso na consciência. Experimente a Renner. Você tem seu estilo. A Renner tem todos. A Renner tem todos os dias. 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 O que é isso?